Na sua capital FM, mensagem para um dia melhor. Vamos começar a nossa semana diferente agradecendo pelo pão nosso de cada dia? Então vamos fazer assim ó, se você puder acompanha. Pai Nosso está nas flores, no canto dos pássaros, no coração a pulsar. Que está na compaixão, na caridade, na paciência. Que está no gesto de perdão. Pai Nosso que está em mim e que está naquele que eu amo. Naquele que me fere também, naquele que busca a verdade. Santificado seja o teu nome por tudo que é belo, bom, justo e gracioso. Pela vida, venha a nós o teu reino de paz e justiça. De fé, caridade, luz e amor. Seja feita sempre a tua santa vontade, Senhor. Ainda que minhas rogativas prezem mais o meu orgulho do que as minhas reais necessidades. Perdoa as minhas ofensas, os meus erros, as minhas faltas. Perdoa quando se torna frio o meu coração. Perdoa-me assim como eu possa perdoar aqueles que me ofenderam um dia, mesmo quando o meu coração ainda esteja ferido. Não me deixa cair nas tentações do mundo, dos erros, dos vícios ou do egoísmo. Livra-me de todo mal, de toda violência, de todo infortúnio, de toda enfermidade, Senhor, livra-me. Livra-me de toda dor, de toda mágoa, de todo rancor, de toda desilusão. Mas, ainda assim, quando tais dificuldades te fizerem necessárias, que eu tenha força e coragem para dizer Obrigado, meu Pai, por mais essa lição. Assim seja E seja uma abençoada semana De coração Música 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 Música